Como que eu vou manter os meus ganhos fazendo a TPC mais correta possível? Então, convites, clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Então, o que consiste a TPC? Ela vai ser com alguns medicamentos, podemos usar fitoterápicos também, para acelerar esse processo. Então, uma recuperação de um eixo, HPT, depois do uso de estrés anabolizantes, pode levar até seis meses. Com a TPC, esse tempo pode ser cinco, seis vezes mais rápido, ou seja, eu posso minimizar isso para um mês, e aí sim eu vou conseguir poupar muito dos meus resultados. Onde que estão as maiores perdas do nosso pós-ciclo? Estão nas primeiras semanas da TPC, por quê? Eu vou explicar. Vamos supor que um aluno meu está treinando maravilhosamente bem, tudo certinho, com esse nível de testosterona. De repente, com a orientação de um excelente médico, por exemplo, o doutor Alisson da clínica Benestre, que é o meu médico, ele prescreve alguma coisa para melhorar a sua performance. E aí ele começa a ganhar massa muscular, e tudo isso é fantástico, maravilha. Quando você para de tomar, você estava aqui, você saiu para cá, só que quando você parar de tomar, você não volta para cá de novo, você volta para cá. Aí você falou, ué, mas o que eu perdi nesse meio tempo? Porque aqui era só produção natural, aqui eu tinha quinhentos, aqui é zero, aqui é dois mil. Então, eu vou para dois mil, só que quando eu volto, eu volto para zero. E é aqui que você se ferra, porque com quinhentos você vai bem, você fica tranquilo. E aí o corpo começa a recuperar, e isso até voltar a quinhentos pode demorar seis meses. Só que, se eu faço uma TPC, eu volto muito mais rápido. Então, eu poupo o resultado, porque onde que você perde mais? É quando a sua testosterona fica abaixo do valor de referência. Eu estou falando aqui só de testosterona, mas isso acontece com todo esteroide anabolizante, inclusive SARMs, só que o SARMs minimiza menos o eixo. Então, você não vai para zero, de repente você fica em 100, por isso que é mais fácil você segurar os ganhos com o SARMs. E também você ganha menos, porque os SARMs são menos anabólicos. Existem algumas coisas chaves que a gente faz para poupar os resultados em uma TPC. Primeiro de tudo, se você passou do seu limite natural, muito provavelmente você vai ter uma perda muito maior, ou até mesmo total, em relação a quem não passou. Isso é um ponto. Ou seja, quanto mais treinado você é e mais hormonizado você ficou, mais você vai perder. Pouco ou muito. De preferência a nada. Isso pode acontecer? Pode. Se você é muito iniciante, usou esteroide, não ficou grande, você não vai perder nada. Você pode até continuar ganhando em uma TPC, mas não é o padrão. Ou é, mas vamos dizer que não seja. Então, vocês já entenderam que essa parte dos hormônios, quando ela vai lá para baixo, a gente tem uma perda. Como é que eu posso fazer para minimizar isso? Então, em uma TPC, se você quer poupar a massa muscular, você coloca um superávit calórico. Leandrão, mas eu vinha fazendo um cut, às vezes não terminia nem até tão seco do jeito que eu queria, superávit calórico, sobe a caloria. Ah, mas aí eu vou embaçar um pouco o shape. Então, agora que vem a novidade. Você quer ficar grande e seco o ano inteiro? É blast cruz. Ciclo e TPC é progressão e regressão em alguma escala. Se você entende isso, você vai entender que você vai poupar ou massa muscular ou definição. Um dos dois. Leandrão, se eu quiser os dois, você vai manter 50% de cada um, falando em linhas gerais. Eu quero dizer o foco. Leandrão, me preocupo com o volume. Show de bola. Então, vai e sobe a caloria. Oh, Floquinhos, meu parceirinho, faz tempo que você não aparece aqui, vem cá. Você viu que falou de esteróide, você vê, né? Branquinho igual um vidrinho de estama. Muito bom, Floquinhos. Voltando. Você opta por volume ou por definição. Se você escolher definição, você pode fazer uma dieta normocalórica. Gasto 3 mil, consumo 3 mil. Provavelmente vou perder um pouco de massa muscular, mas a definição vai até se manter. Se você quer manter o volume, você sobe 3,300 então. Mas se eu quiser manter a definição 100%, posso fazer em déficit calórico? Pode, mas a perda de massa muscular vai ser bem maior. E a recuperação do eixo se dá com intervenção medicamentosa, que a gente já vai chegar lá. Mas também se dá com nutriente na dieta. Então, se você faz uma oferta baixa de nutrientes, você vai piorar a recuperação do seu eixo, vai demorar mais. Ou seja, coma. Na TPC é interessante que você mantenha uma dieta minimamente normocalórica. 2 gramas por quilo de proteína. Esquece, já foi o tempo bom. Agora vem a hora de você se ferrar. Então, abaixa a proteína para 2 gramas por quilo. Sobe a gordura para 1,5. Usa o carboidrato em 4 gramas por quilo. São bons números para uma TPC, vai depender da genética. O treinamento é sinalizador para que se mantenha o anabolismo também. Então, o treinamento nessa etapa deve ser pesado. Se você treina leve, o corpo vê menos motivos ainda para manter os resultados. Agora, claro, é o pesado daquele dia, daquele momento da sua vida. Você vai ter uma qualidade de treino boa. Você vai até a falha com o que você aguenta naquele momento. Isso não é treinar leve. Agora, falando dos fármacos. O que a gente pode usar para acelerar o processo de recuperação? Podemos usar os CERMES. Citrato de tamoxifeno e o clomifeno. Os dois têm poderes estimulantes de LH e FSH. Lembra do que eu falei? O LH e FSH falam, está tudo certinho aqui. Só que se recebesse um choque neles, e esse choque vai com medicamento. Mandei um tamoxifeno, a LH falou, opa, vamos trabalhar aí gente. Talvez só um dos dois? Beleza, não precisa mais misturar, a gente já sabe disso. Só que é o seguinte, mesmo assim, o LH e o FSH, estimulados bem altos com tamoxifeno, eles podem não ser suficientes. E eles têm um delay, ou seja, um tempo de resposta. Quando sobe aqui até subir lá embaixo, demora um pouco mais. Então, o que você pode usar para melhorar um pouquinho mais? Gonadotrofina coriônico-humana. Já fez vídeo sobre ela? Já. Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin mais tema. A gonadotrofina coriônico-humana, ela mimetiza, ela imita o LH. Ela não é LH. Mandei HCG, gonadotrofina coriônico-humana. Vou analisar o meu LH, vai dar alto? Por ela não. Só que ela está fazendo o mesmo papel do LH. Ou seja, é como se o LH surtasse, só que fosse um parceiro dele, um irmão gêmeo dele. Então, o eixo lá embaixo vai falar, nossa, mas o que está acontecendo? Vão produzir testosterona. Então, o HCG é muito mais importante numa TPC do que durante o ciclo. É muito mais eficiente se tiver que escolher entre um dos dois. Mas ele é uma poderosa ferramenta em doses massivas e logo no começo. Porque você já entendeu que o LH precisa dar uma estourada para depois em baixo funcionar. Então, não adianta você me mandar HCG na quarta semana de TPC, porque aí já foi. Você já se ferrou. Primeiro dia de TPC, shotzão de HCG. Não estou falando dosagem porque vocês sabem, mas pelo menos se você for um pouquinho ali, você entra no Google, já pesquisa um pouco e já aparece coisa ali para você entender dosagem. Vai lá, joga um shotzão, começa o tamoxifeno. Lembrando que o HCG também aromatiza, pode dar ginecomastia por HCG. O tamoxifeno já bloqueia isso e começamos a ter uma sinfonia muito boa harmonicamente a favor da testosterona. Mas eu preciso de nutrientes bons para o meu corpo, a dieta já está beleza. Se eu usar uma vitamina E é legal? É legal. Essa eu posso falar dosagem, mil is por dia durante 30 dias, 45 dias. Posso usar o zinco, por exemplo? Pessoal, o zinco é complicado. Só se você tiver uma testosterona baixa por causa de baixa ingestão de zinco. Isso normalmente não acontece. Então, as pessoas ficam usando o ZMA em TPC, não vai adiantar nada. Tríbulus terrestre. Quando a testosterona está baixa e você coloca um pouquinho do tríbulus, isso pode melhorar. Quando a testosterona está normal não adianta nada também. Já fiz vídeo sobre tríbulus, já expliquei isso faz tempo aqui no canal. Mas como um acessório você até pode usar. Particularmente não vejo nenhum tipo de obrigatoriedade em tríbulus, maca, ashwagandha. Os SARMs na TPC. Os SARMs são um tipo de esteroide anabolizante de baixo poder inibitório do eixo, mas com algum efeito anabólico, muito mais baixo do que do próprio esteroide anabolizante. É verdade. Só que, por exemplo, um MK2866 ou uma Ostarine, ela inibe o eixo bem pouco e ela ajuda no efeito anabólico. Então, você utilizar alguns SARMs nas primeiras duas semanas de TPC pode ser interessante. Porque lembra que eu expliquei, você está com a texto aqui, de repente ela foi para cá, aí ela foi lá para baixo. Neste momento ela poderia demorar muito para voltar, se eu não faço TPC, ou ela pode voltar um pouco mais rápido. Mas nesse momento eu vou enfrentar essa baixa, entendeu? Se nessa baixa eu usar alguma coisinha anabólica para ajudar a segurar os resultados, isso pode dar boa. Claro, quem está com a texto aqui mantém um nível de massa muscular diferente do natural. Só que o grande problema é que você enfrenta uma queda muito baixa, e aqui você deixa às vezes dois quilos para trás, que você conseguiria sustentar naturalmente. Só que você está no vale de testosterona, entendeu? Então, você vinha aqui super bem, fui para o vale e voltei. Nisso você tem perdas. Se nesse momento você usa alguma coisa, como por exemplo um SARM, você pode ajudar. Agora, se você usa uma dosagem de algo pouco inibitório do eixo, a saber, MK2866 e S4, Ostarine e Andarine, que são as duas que menos inibem o eixo, você tem uma chance de não agredir ele a ponto de ser preocupante, manter um estado anabólico muito baixo comparado com os esteróides anabolizantes, mas naquele momento faz diferença. E aí depois que você engatar a sua testosterona você para com ele. Não vai levar até o final da TPC, porque senão você vai ficar tomando uma coisa que inibe e outra que rema ao contrário. Então, você toma só ali naquela baixa, a sua testosterona vai voltar a subir, você para ele, a testosterona recupera a beleza e aí você mantém. Você pode também usar o Proviron. O Proviron, ele é um esteróide anabolizante, não é, Leandro Twin? Você já fez vídeo aqui sobre ele, é verdade. Só que ele é diferente. Ele tem uma amizade com o SHBG. O SHBG é uma molécula que quando ela se liga na testosterona total, ela diminui a livre. Então, você tem aqui um mar de testosterona, só que nem tudo daqui está disponível para trabalhar. O que está disponível para trabalhar é a livre. Se já tiver alguns anexos aqui, ela não vai servir para a massa muscular, para nada. O Proviron, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o SHBG pela mão e falar, vamos dar uma volta, sai fora. A testosterona fica mais livre. Então, por exemplo, você pode ter, vamos dizer, 800 de testosterona. Só que livre tem 8. Não vai adiantar nada. Do mesmo jeito que você pode ter 300 de testosterona. Mas você tem 300 livre, os números são todos hipotéticos, só que você tem 300 livre. Nossa, show de bola, rendimento nas alturas. Porque o que importa é a livre. A gente mede a total, é verdade, mas o que importa é a livre. E o Proviron tem essa afinidade com o SHBG. Com essa afinidade, você deixa texto que você tem pouquinho naquele momento, mas você deixa ela livre. E ele não inibe o eixo. Então, você pode usar ele também pelas duas, três primeiras semanas, que vai ajudar a manter os resultados. O que eu mais vejo, pessoal, é um super atleta durante o esteróide anabolizante e o pior vagabundo que tem na TPC. Ah, já foi o ciclo, agora é só manter, não preciso fazer força. Pelo contrário, é agora que a gente vai ver quem é que é bom. Porque eu vou ser muito sincero, não é ofensivo. Fazer um ciclo para ter resultado, qualquer imbecil faz. É só tomar hormônio. Agora, fazer um protocolo que você prioriza a sua saúde, que você extraia o máximo de cada miligrama colocado dentro do seu organismo, que vai ter um custo. E depois você mantém, aí sim é trabalho. Aí sim é leitura. Aí sim é experiência. Aí sim é empenho, suor. Portanto, eu vou fazer o seguinte. Eu fiz um vídeo aqui explicando como fazer um ciclo com segurança e sem colaterais. É isso aí que você escutou mesmo. O título é para ser poderoso. Me orientaram assim quando eu comecei a brincar de YouTube. Tem que colocar coisa forte. Então, vou te deixar com esse vídeo aqui, porque você já entendeu sobre a TPC. Mas agora você tem que entender sobre o ciclo também. Então, fica com ele. E obrigado pela atenção.